O que é isso, rapaz? Isso aqui? Quando chega perto, isso aqui? Conseguimos ligar ele ao roubo das joias lá, o caso dos judeus? Pelo menos oito assassinatos, latrocínio, sequestro, por aí vai. Superfaturamento. Suborno. Aliciamento. Dier na cueca. A Júlia tem uma pessoa aí na mão que pode ajudar. É, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas o cara é deputado estadual. Dois milhões de reais, Jânio? Não, dólar. E o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. A Lindade. O que você vai fazer? Você tá maluco, cara! Isso é isso, você tá maluco? É cheio de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro. Que barulho é ele? O que? Que neguinho marrento! A corra do peco amargo! A corra do peco amargo! A morte.